Eu tenho esperança no Brasil? Eu tenho esperança no Brasil, cara. Eu tenho esperança no Brasil. Eu vejo, e eu já falei isso, eu já falo isso há anos aqui, eu vejo que a Europa vai cair antes que o Brasil. Cada vez mais aquilo que eu já profetizei há uns anos atrás está cada vez mais perto. A Europa, a Europa tá complicada. A Europa está bem complicada. Eu vejo que a Europa vai cair. Eu tenho esperança no Brasil. Eu tenho esperança. Só que o grande problema, vamos dar bem, vamos ser bem franco, cara. A minha esperança não é que o Brasil vá melhorar. E aí, calma, calma, o André já tá se contradizendo, o André é um posto de contra... Calma, deixa eu explicar pra vocês. O grande problema que eu vejo não é que o Brasil vá melhorar, é que tudo vai piorar tanto, tudo vai piorar tanto que o Bostil vai ficar mais aceitável, vai ficar mais palpável. Sabe qual é que era? Eu gostaria que o Lula fosse empichado? Eu gostaria, cara. Bota o picolé de chuchu lá, bota o Alckmin lá, que pelo menos é uma pessoa que tem português fluente, né, cara? Eu não entendi, né, cara? O Lula é o segundo presidente do Brasil que eu tô tendo em português fluente, né, cara? A Dilma e o Lula, né, cara? Então, tipo assim, só que o grande problema que eu vejo é que o Brasil não vai melhorar, cara. Porque para o Brasil melhorar, a gente precisa mudar a base da brincadeira toda, que é o quê? Educação. Educação não, né, cara? Educação quem dá pra gente são os nossos pais, mas a gente precisa melhorar o ensino. A gente precisa melhorar o ensino do Brasil, cara. Só que ensinar pras minhas filhas hoje, que uma tem cinco e uma tem oito, a fazer as coisas corretas, a treinar esses novos seres humanos pequenininhos a serem seres humanos que não jogam lixo no chão, que não estacionam o carro em vaga de deficiente nem de idoso, se não for deficiente nem idoso, né? Pra gente pegar essa gurizada lá do começo, da base, e transformar eles em seres humanos melhores, pra daqui 10, 15, 20 anos, esses seres humanos estão lá votando, estão procriando, e se eles foram ensinados da maneira correta, eles vão ensinar os filhos deles provavelmente da maneira correta. Entendeu? E aí, sim, daqui 20, 30, 40 anos, daqui duas gerações, a gente começa a sentir a diferença. Entendeu? Só que o que eu vejo é, o Brasil não vai melhorar, mas os outros países do mundo, a Europa tá indo pro saco, a África, a gente não precisa nem falar, né, cara? Boa parte da África é dominada por guerrilha e coisa nada, a boa parte da África é praticamente o Rio de Janeiro, entendeu? Então, tipo assim, cara, vai lá na Ásia fazer o quê, cara? Tem meia dúzia de países lá que tem alguma coisa, que tem alguma coisa boa, o resto é tudo ditadura e escravatura e diabo a quatro. Então, tipo assim, cara, eu vejo que a minha esperança no Bostil é que a gente consiga aguentar por mais alguns anos, aí tem mais dois anos e dez meses de Lulinha, paz e amor, né? Começar a mudar, entendeu? Mas eu não vejo que vai ser aquela mudança assim que muitos de nós sonhamos, que nós vamos ter um governo mais de direita, um governo mais libertário, que cobra menos impostos e que a liberdade econômica do país seja o foco total e a liberdade de expressão seja uma coisa que ninguém abra mão, é aquela brincadeira... Eu não vejo que isso vai acontecer, desculpa. Mas eu vejo que o mundo inteiro tá piorando muito e muito rápido. Eu vejo que nesses últimos dez anos o mundo inteiro fez speedrun pra virar o Bostil, fez speedrun pra virar a ditadura, fez speedrun pra limitar as liberdades das pessoas, seja de expressão, seja de ir e vir, ou de algo que for, entendeu? Então, tipo assim, o Brasil, ele está desmelhorando, né? Como diria aí os repórteres da Rede Globo, né? Só que eu vejo que o Brasil vai piorar numa velocidade muito menos rápida, numa velocidade muito mais lenta do que o resto do mundo inteiro está piorando, né? Na última live eu comentei assim pra galera, eu falei, Pô, a galera tá pedindo pra virar, pra ir pra Itália, né? O pessoal que tem é muito italiano, muito alemão. Aqui onde eu resido, Estância Velha, no Rio Grande do Sul, tem muito descendente de alemão e tudo mais, né? Bisavós da Alemanha e tudo mais. Então, tipo assim, o pessoal tá pedindo pra ir embora. Só que eu falei, irmão, você trocaria mesmo hoje o Brasil pela Europa? Dependendo da parte da Europa, sim, né, cara? Dependendo da parte da Europa dá pra trocar. Ah, mas você trocaria o Brasil hoje pela Alemanha? Você sabe como é que tá a Alemanha lá? Eu não trocaria, cara. Eu não trocaria. Então o Brasil não vai melhorar. Mas eu vejo que o resto do mundo vai piorar muito mais rápido do que o Brasil. E isso é um pensamento positivo ainda da minha parte. Porque no pior cenário possível, o Brasil vai piorar muito. Tudo vai piorar muito. As liberdades vão ser limitadas, as redes sociais vão ser censuradas. E vai virar, tipo, um grande governo global. Onde qualquer pessoa que tiver qualquer linha de raciocínio fora do que a grande mídia está pregando vai ser considerado um nazista, um fascista, um estuprador de girafas ou algo até muito pior. Se bem que eu acho que não tem como ser muito pior do que um nazista, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer nos próximos anos, infelizmente.